Música Na igreja onde tu vai louvar a Deus Em ríferes e a ilhas permanecer Chorri, conversando com o outro irmão Não é uma atitude de cristão Cuidado meu irmão, Cristo não tarda a ver Se você permanecer assim, não irás subir Ele vem a este mundo, ora eu não sei Pois eu sei que quando ele vir, subirei Na igreja onde tu vai louvar a Deus Tu deve sempre estar em oração Nunca falando mal de seu pastor Pois ele é o servo do Senhor Cuidado meu irmão, Cristo não tarda a ver Se você permanecer assim, não irás subir Ele vem a este mundo, ora eu não sei Eu só sei que quando ele vir, subirei Amém.